O Superior Tribunal de Justiça decidiu que direito de alegar nulidade na impugnação ao cumprimento de sentença arbitral decai em 90 dias. A terceira turma do STJ reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Tocantins, que havia afastado a decadência do direito do executado e declarado nulidades no procedimento arbitral, por entender que o prazo de 90 dias da lei de arbitragem se aplicaria apenas à ação declaratória de nulidade. A relatora e ministra Nancy Andrigue afirmou que, após o trânsito em julgado, a sentença do juízo arbitral faz coisa julgada material e constitui, por força de lei, título executivo judicial. Segundo ela, as vias para impugnar sentenças arbitrais são, sobretudo, duas, a impugnação ao cumprimento de sentença e a ação de nulidade. A magistrada lembrou que a doutrina considera lícito ao vencido na arbitragem utilizar as duas vias para sustentar a nulidade da sentença, a ação de invalidação ou a impugnação ao cumprimento da sentença, cumulando nesta última os fundamentos da primeira. No entanto, Nancy Andrigue ressaltou que, se a declaração de nulidade com fundamento nas hipóteses do artigo 32 da lei de arbitragem for pleiteada por meio de ação própria, impõe-se o respeito ao prazo decadencial de 90 dias, contado do recebimento da notificação da sentença parcial ou final, ou da decisão do pedido de esclarecimentos. No caso em análise, a relatora verificou que houve transcurso do prazo decadencial entre a sentença arbitral e a ação de nulidade, devendo ser reconhecida a decadência do direito de pleitear a anulação com base nas hipóteses do artigo 32 da lei 9.307 de 1996.